Olá pessoal, acabei de receber essas sete caixas que a empresa Dryleve enviou para mim alguns lançamentos como sempre, a Dryleve saindo na frente, lançando ótimos produtos e a gente vai abrir aí para a gente conferir Escuta o véio O lançamento é essa tinta, ela já é uma tinta emborrachada impermeável, uma tinta muito resistente para você estar fazendo a pintura da sua casa eu aconselho você comprar essa tinta que é top de linha e aqui é o escorante de todas as cores, que é outro lançamento da Dryleve sempre aí a Dryleve me surpreendendo e o elacimento e meu queridinho que é o SOS concreto que eu sempre uso a resina, a smart resina, muito boa também e como é que você faz para encontrar esse produto? É muito fácil, é só você ir lá na loja www.scutovego.com que você vai encontrar esse e outros produtos aí para qualquer situação que você se encontra na sua obra a Dryleve tem um produto específico para você estar resolvendo todos os problemas das suas obras e fique todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo esse vídeo foi patrocinado por Dryleve soluções para sua construção seca tudo em impermeabilização para sua obra